Aqui ninguém mais ficará depois do sol No final será o que não sei, mas será Tudo o que mais, nem o medo e nem o mal Só ouvir o caos entre essa luz No planeta só será terra A dissonância será terra E a luna, a luna, a luna, a luna, a estrela vai se apagar Fogos soltos no caos Fogos soltos no caos Fogos soltos no caos Fogos soltos no caos Se inscreva no canal. 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 E aí, tipo assim, nessa reportagem tava falando um pouco sobre mutação, véi. Só que eu não entendo dessas coisas, cara. Você sabe alguma coisa sobre essas coisas, esses tipos de coisas? Óbvio, é claro. E quando tem um papo, vai... Que tipo de mutação você viu no seu recado? Ah, pô, tipo, pessoas assim que tem poderes, tem tipo assim, algumas... Foi um desenho, foi um desenho. Ou então foi alguma empresa de filmar, porque mutação humana é impossível. Sei lá, pô. Porque tinha algumas mutações que pareciam ser verdade. Tipo, eu vi pessoas que tinham mais de... mais de... dos membros que era possível. Às vezes elas nascem assim, tipo... Às vezes elas nascem assim. Aí, tipo assim, o ser humano não pode ser mutado. Isso comprovado pela ciência é impossível. É capaz da pessoa, se alguma coisa der errado, em mínimos detalhes, a pessoa morre. E se for bem sucedida, a pessoa morre do mesmo jeito, porque o organismo não sobrevive, não sobrevive à mudança. Cara, tipo, poderia existir, tipo, os cientistas fazerem experimentos com humanos e causar, de dar errado e espalhar algo assim. No caso, cientistas fazerem experimentos, tipo, pegando DNA. Tipo, um DNA de alguma outra coisa e colocar nos humanos, fazendo com que eles tivessem mudanças que podem causar mutações, né? Não, isso é impossível. Porque, tipo assim, o organismo já é um... ele não tem como, tipo, tá aqui sem o DNA de um carangueiro. Sua mão não vai virar um carangueiro, a mão de um carangueiro. É tipo, a sua mão. Aí, tipo, você pode ter sequelas, sequelas, tipo assim. Não vai ficar o DNA do carangueiro, aí, tipo assim, sua mão pode se deformar, porque você colocou algo que não era da linha. Mas ia ser massa, né, velho? Tipo, um dia você está de boa, aí de nada ocorre algum tipo de vírus que metade da cidade toda fique com mudanças extraordinárias e possam fazer algo muito legal com isso. Isso seria, tipo, apocalipse, armagedom. Isso seria... Verdade. Isso é tudo. Pode ser que não seja muito legal, né? Porque tem pessoas que não vão usar suas mutações com sabedoria. Talvez ela possa ir contra a humanidade, querer destruir as coisas, ou matar. Isso seria muito ruim. Ainda mais que se eles tivessem uma mutação muito superior às das outras pessoas. Ia ser o Holocausto 2. Matança geral. Rapaz, você acredita no poder da ciência ou no poder divino? Rapaz, eu acredito tanto no poder da ciência quanto no poder divino. Por que não acreditar nos todos? É. Pode até ser, né? Rapaz, você conhece um tal de Henrique, lá da rua? Ele não acredita em Deus, não, pô. Hoje em dia existe um monte de ateus, gente que não acredita no poder divino. Mas imagine, se esse tipo de pessoa, só especificamente, conseguisse esses poderes de mutação. Eles queriam dominar um mundo. Eles achariam muito... Eles mesmo que seriam Deus do mundo, né? Claro. Você me falou muita coisa sobre mutação, mas... De onde é que surgiram essas suas ideias sobre mutação e tal? Como é que você sabe muito sobre essas coisas? É muito simples. Meu pai é cientista. Sério? Ah, ele me explica um pouquinho. Caramba. Qual o nome do seu pai? Sério Oliveira. Não, velho. Nunca ouvi falar dele, não, mas ele deve ser um cientista muito... Ele já morreu, né? Poxa. Foi mal, velho. Sabia não. Mas... Ele deve ter sido um grande cientista, né, velho? Quem dera. E ele já tinha umas teorias loucas de mutação, que podia ser espalhado por um gás. Pelo... Um vírus sendo espalhado pelo ar. Você sabe... Mas não funciona. Aí, tipo assim... Dizem... Os amigos deles, cientistas também. Dizem que ele escondeu o gás em algum lugar. Ninguém sabe onde foi. Em algum lugar. Que pra ninguém ter acesso. Porque se tivesse aí, a bagaceia ia ser total. Mas eu não acredito nisso não, né? Mutação humana não existe. Mas como é que ele morreu? Então... Euевич. Eu vou dar também. Mas como é que ele morreu? Obrigado.